Olá pessoal, meu nome é Matheus William e nesta parte do tutorial eu vou ensinar como é que se faz para quando atirar na luz, ela apagar as duas static match tem que ser uma Interp Actor e a Point Light tem que ser Tuglable alguma coisa assim selecione só a luz e vem aqui no Xmatch agora vem aqui em New Action Actor Set Material aqui você coloca o Interp Actor 3 agora você vem aqui em New Event usando Interp Actor 3 e selecione o Shake Damage ligue aqui no 1 você vem aqui agora e coloca 1 aqui e deixa aqui 0 agora você vem aqui em New Action Actor Destroy liga no Alt agora você seleciona o cone aqui embaixo e volta aqui no Xmatch e seleciona e clica com o mouse direito aqui e deixa ele no Target agora você seleciona agora você seleciona só a Light Point vem aqui New Action Toggle Toggle aqui em Target coloque a Point Light e ligue no Turn Off é agora vamos testar veja a luz se apagou mas a luz não mudou o material dela agora você vem aqui no Content Bolser vem aqui em New no Package coloque Kismatch Tutorial e aí você coloca LAMPADA UNDERLINE DESLIGADA OK agora você vem aqui e selecione o Mature Dê um OK agora aperte o número 1 e dê um clique e liga aqui no Diffuse coloque 1 veja que está branco não parece que está ligada para deixar ela aparecendo ligada em vez de colocar no Diffuse coloque no MC e deixe um número maior 50 por exemplo mas nós vamos deixar só um mesmo e ligar no Diffuse agora aplique feche selecione ele e vem aqui no Kismatch vem aqui no Set Material minimiza ele aqui e deixa ele aqui agora vamos testar agora vamos testar agora ela desligou agora ela desligou agora vamos fazer isso com as outras lights uma duas três quatro copie isso aqui por quatro vezes um duas três quatro vamos vamos adicionar um coment aqui para selecionar assim você aperta o CTRL e depois ALT e dê um clique e arraste e para adicionar um coment aperte a letra C e digite alguma coisa aqui vamos colocar aqui vamos colocar lâmpada agora vamos colocar essa aqui o Target o Target coloca a lâmpada Check Damage um o Target coloca a lâmpada Vou ligar esse aqui no target E esse aqui no target do destroy Agora adicionar um comment de novo Lampada 2 Agora vamos testar de novo Esta aqui ainda não porque não adicionamos ela Agora esta aqui E aqui Adicionar um coment Lampada 3 Lampada 1 Lampada 2 E Lampada 3 Vamos testar Ainda não foram selecionadas Agora é esta Esse aqui Esse e esse Tá bem Agora é este Os dois aqui Comente Lampada 4 Ou 5 Lampada 4 Lampada 1 2 3 4 E 5 5 Lampadas Pronto E aqui fica esta parte Do tutorial E o próximo tutorial Eu vou ensinar Como faz para Ter o objetivo ser Pegar uma chave Que está aqui Que está aqui Para abrir Esta porta Que está aqui Até mais